Cadê ela? Ei, 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 bota aqui! Ah, minhas roupas não varavam! Ah, droga, encheu de sangue de novo! Filha da rocafuça! Toma, peraí, deixa a gente encher o sangue também! Tem isso na... O Vitor já colou ação precoce, calma aí! Eu acho que pode não ter sido o momento mais brilhante da minha vida. Começado a luta de novo com a mulher. De dia, com sangue pela verdade! O bom, cara, é quando a gente tem a autocrítica. Entendi. Seja muito bem-vindo, menino! Seja muito bem-vindo, menino! Para mais um episódio de V-Rising aqui no Omni! Eu sou o Mancha! E eu sou o Vitor, rapaz! Pô, o cara aqui... Eu tenho que congratular meu nobre amigo Mancha aqui. O cara deu um Xtreme Makeover aqui no nosso castelo. Pô, agora o castelo está apresentável. Podemos trazer visitas, não é verdade? O negócio está profissional isso aqui, cara. Você... Essa aqui é a parte de cima que está bagunçada, veja só. Você é a Beatriz, arrumamos um servo novo. Cadê o servo novo? Zé! Aí, ó. Servo novo de besta. Aí temos essa parte aqui de cima do castelo, que ainda não está bem resolvida, porque acabou not enough wood para os pisos. Mas você está aí... Ah, não, peraí, calma aí. Deixa o seu like, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário. Diga para a gente o que está achando, o que não está achando. Me livrei ontem, estou até feliz, da live do Jurassic World Evolution. Finalmente acabou. Você vai aí, veja a live do Jurassic World Evolution, que é o desafio customizado mais de alto flagelo possível. E bora, Vitor! Vamos embora, vamos embora. Você já pediu tudo que tinha que pedir, a gente até se adiantou aqui no amostramento das coisas antes de acabar a abertura. E isso, a gente botou um papelzinho de parede aqui em cima, nossos caixões estão ali. Aqui está meio jogado, porque a gente não tem piso suficiente, porque o nosso castelo está a nível chupetinho ainda. E olha que eu... É nível 2, né? É. E olha que eu dei um boost no nível dos castelos. Temos aqui embaixo, antes de qualquer coisa, mostrar o Siso 2. O Siso 1 morreu fora das câmeras, o Molar também se foi fora das câmeras, então aqui temos o segundo Siso. Mostrei aqui a passagem rápida, pronta de baixo. Ah, sim, só deu um pulinho. Aí botamos aqui a caixa de música e essa aqui a entrada, vamos mostrar de fora pra dentro. Agora temos aqui, ó, a porta, caso o Vitor traga mestres novamente pra dentro de casa, ele já pode fechar a porta da cara do mestre. Ou a gente pode trazer o cara pra dentro e fechar a porta, né? Aí, aí o pau vai cantar. Aí a gente tinha que ter uns 18... 18 zéis aí bem equipados, talvez, quem sabe. Mostrar aqui o jardim. Ah lá, o jardim, belo jardim. O senhor vai colhendo as coisas enquanto eu vou mostrando as visitas, o jardim. Ah, beleza. Aqui temos lá de fora do castelo várias estátuas, estátuas de Maria, estátuas de Alucard, poço de água suja que ninguém vai beber porque, afinal de contas, a água é suja. Temos um anjo ali, temos um easter egg aqui com esse negócio de candelabro queimando roxo, vai saber qual o fogo que queima roxo. Essa parte aqui do castelo a gente vai mostrar, mas não tem nada, porque não tem nada pra botar aqui. Aqui temos a parte... Essa escada não dá lugar nenhum, porque a gente não tem como colocar piso mais. Aqui tem o laboratório de alquimia. Olha, ficou bonito mesmo, quem fez isso aqui fez um bom trabalho. Temos... Rapaz, uma dúvida procedimental aqui. As árvores que eu vou colher. Cole tudo. Árvore com o machado, faz favor. Aí temos aqui... Está com o piso de alquimia que dá 25% de... A gente diminui em 25% a quantidade de materiais para conseguir as coisas. Aqui está o ninho de pragas. Essa parte daqui é a parte da alfaiataria. Que a gente ainda não tem o piso ainda de alfaiataria. Aqui está o Igor. Fala aí Igor, tenho medo de você. Conseguimos aqui colocar as coisas tudo bonitinho. Várias decorações. Temos aqui uma estátua de Alucard aqui também. Com... Alucard não deveria ser o nosso ídolo, né, inclusive. Ou deveria ser, né, porque ele matou o Drácula já. Então a gente está nessa quest aí. Rapaz, sabe uma coisa na qual eu estava pensando recentemente? Hã? Castlevania é um jogo só matar vampiros. Hã? Que é o que você menos faz em todo jogo. Tipo, você deve matar o Drácula e talvez um ou outro vampiro pontual. Hã? Mas de resto é só qualquer outra coisa que não vampiros ou... Hã? Ou outros mortos-vivos. Você mata outras criaturas fantásticas, mas vampiro mesmo que é bom. Nada. Aqui está a sala de forja. Está tudo igual como estava antes. Só que agora é mais decoradinho, bonitinho, com alguma coisa... Não, mentira. Não tinha mostrado. Não, isso aqui está parecido só como estava antes, eu acho. Não sei, não lembro como estava antes. Eu quero aquele quadro do Dodge of Narrowback lá, do Goblin, no lugar da menina com brinco. Ah, sim. Rapaz, onde é que um cidadão guarda madeira nesse lugar? Está aqui, ó. Material aqui, nesse lugar aqui. Baú, armazenamento pequeno de materiais. Está aqui, está na parte ali de forja. Show. Aqui atrás, aqui, cara. Show, show, show. Esses cachorros tudo perdidos. Pois é. Ih, apertei a botão errada. A gente tinha 14 tapetes, foi o que eu gastei, porque fazer tapete é caro nesse jogo. Não é algo trivial. Nesse momento em que estamos. É, vamos agora dar um... A gente vai atrás do Vincent, o portador do gelo, para a gente seguir o... O itinerário. O itinerário aqui das coisas. Está perto, inclusive. Rapaz, tem uma criatura 38, eu estou com sangue 9. Eu vou dar um jeito nela aqui. Eu estou com sangue 20, chegando lá, isso é 60%. Entendi. Não, o meu está cheio, mas é 9, porque quando eu estava construindo o castelo e decorando... Eu peguei um sangue qualquer. Na bricolagem? Exatamente. Entendi. Vamos atrás do homem, cadê ele? O cara está para cá, né? Está para ir? Ah, é verdade, está para ir. O senhor gostou do castelo? Eu achei que ficou maneiro. O senhor fez um excelente trabalho. Eu acho que a gente escolheu uma péssima hora para ir atrás desse cara. Também estou achando. Vamos ver se ele está no sol. Se ele estiver no sol, a gente... Opa, tem... Tem... Negócio aqui. Eu sempre penso que o senhor... O senhor reage a qualquer estímulo. Eu reajo. Eu vou editando, cara. Tu passa por tudo. Aí eu passo atrás colhendo. Eu sei que a gente estava mirando nenhum, mas tem o outro ali na frente. O senhor está afim de tampar na porrada com a... Tem o outro ali na sacerdotisa do sol? Ela está dando um rolê ali, ó. Com os seus asseclas. Pô, então vamos embora. Chama ela lá. Alguém atirou no meu pâncreas. Aí, Evito. Opa. Diga lá. Depois das pernadas da internet, pernadas do Discord, levando pernadas de todo mundo. Achamos o homem. Está aqui. Rapaz. Toma esse ultimate aí, meu irmão. Esquece. O que? Nada não. O que você ia falar? Eu ia perguntar se a gente tentava dar uma limpada no lugar. Tem muita gente. Muita coisa acontecendo. Vai. E todo mundo morreu ao mesmo tempo. Ai. Pegou aqui em mim. Pegou de mim. Ai. Eu estou limpando aqui porque esses caras... Congelei de novo. Falei que esse cara é chato. Falou mesmo. Cadê você? Ah, tem. Entrou um cachorro aqui no meio da porrada no mestre. Ué, o que que me descongelou aqui? Não fui eu. Ai. O meu ataque te descongelou. A gente pode descongelar um outro? Talvez a magia de gelo não seja o melhor para usar nesse cara. Será que é esquema Pokémon aqui? Não sei. A gente não tem magia de fogo? Então ferrou-se. É verdade. Caraca. Mas que cara chato. Pelo menos o golpe dele é curtinho. Dá para ficar de longe na covardia. Caraca. Ele me acerta todas. É só eu não defender com a cara, maluco. Ah, eu estou defendendo. Ah, caraca. Eu me joguei na frente do... Cadê ele? Te descongelei. Usa o ataque que descongela. Eu acho. Ai, ai. Estou com essa... Estou com essa... Vou precisar dar uma... Dar uma sugada no meu próprio sangue aqui. Ih, rapaz. Minha reserva está baixa. Congelou alguma outra coisa aqui. O que era isso, gente? Ah, é um cavalo. Coitado. Doitada. Não, fica lá no Vito, pô. Ah, esfera de vida. Pega aí. Eu estou... Nunca critiquei. Eu estou ferrado. Caraca, não é possível. O cara me acerta todas. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Espera aí. Meu ultimate voltou. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É o meu também. Sai que é meu. Já. Tá bom. Fica parado. Apanhe igual... Igual o mestre. Apanharia. Morreu? Morreu. Então volta para o castelo. Vamos fazer aquele esquema. Ah, meu pai. Tentando segurar aqui. Ah, cadê? É, acho que o mais perto é o castelo mesmo. Eu sinto um chão. Vamos, homem. Ele está falando que sente um... Um chão. Ah, sim. É justo? Vambora. Bosta. Vem logo, maluco, que eu estou morrendo. Pô, o senhor fechou o portão, pô? Fechei para ninguém entrar. Vou morrer. Cadê o cavalo? Pô, tu ainda está no castelo? Não, eu estou no meio do caminho, pô. Morri. Eu sinto um chão. Só aguente aí. Eu estou aqui me aguentando. Aí está enchendo o sangue dele. Está enchendo o sangue dele. Ah, putz. Encheu o sangue dele completamente. Ah, já cheguei. Já voltamos. Ahá, primeira vez que não pegou. Show. Sai, 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 sai. Estou saindo. Bora, maluco. Vai morrer hoje. Eu sinto um chão. Vou morrer. Ai. Pegar um sanguinho aqui. Pega lá, pega lá. Não é possível. Não voltou ainda o ataque. Fiquei aqui de trouxa. Bosta, pegou em mim. Pô, merda. Acertei a pedra. Vou dar uma curadinha aqui rapidinho. Vai lá, vai lá. Segura ele aí. Com a sua face. Eu estou tentando. Sai de perto. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Eu falei sai e fiquei. Não, o pior. Não, é porque o negócio tem um raio maior do que o que aparece no chão. Eu sinto que o sangue está saindo. Merda. Vai, vai. Está morrendo, está morrendo. Vai, vai, vai. Agrida-o. Agrida-o. Pô, aí. Jou. Ah, moleque. Menos um. Pô, começamos bem. Pulha. Mas vou te falar que a gente achou um lugar interessante para juntar ele. Exatamente. Foi pior para ele e melhor para a gente. Pô, ainda está de dia agora. Na hora certa. Foi a conta de acabar a lua de sangue. Pois é. Excelente. Por que a gente desbloqueou? Sela de prisão aí. Aproveitar o pocejo. Ela está no caminho aí. Vai te encontrar já já. Não entendi. Eu estou aqui desbloqueando magia. Fica esperto aí então, maluco. Vou ver, Cristina. Chamei aqui. Rapaz. Estou caindo na mão com ela. Estou caindo na mão com ela. Didier. Porque aqui a gente é vida louca. Pô, a mulher ainda está pegando fogo. Está vindo a galera. É festa, maluco. Ah, o show e o discipline. Ah, o show e o discipline. Aí, ó. Hum, gostei. Domina a Trix, ela. Rapaz. Bagulho. A coisa de repente... Tomou uma outra proporção. É. rapaz, mas está o o senhor tocou festa no AP, o que está acontecendo? quanta gente, quanta alegria ai, 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 está doendo ai cara, vocês são muito chatos meu irmão, se não for no caos, não vale a pena ser cadê ela? ei, ei, vamos por aqui a minha roupa no varal encheu de sangue de novo filha do arroca fuça toma pera aí deixa a gente encher o sangue também o vitor já com ação precoce calma aí eu vou morrer eu vou morrer ai meu deus ai peguei tô pegando fogo bicho e vai peraí minha senhora cuidado sai machuco pega do outro vai lá entretenha lá enquanto eu tô enchendo o sangue enchendo a bondade de minha to quanto eu pego um quarto de sangue aqui nossa senhora se eu apaixono caraca eu acho que pode não ter sido o momento mais brilhante da minha vida o que que o senhor fez não ter chamado a começar da luta de novo com a mulher a data de dia com o sangue pela verdade o bom cara é quando a gente deu auto críticas entendi vai lá e volta vai e volta e onde é que a gente tá eu nem sei a cara é só olhar no mapa onde eu tô aí cadê ela gente vai cadê ela a mulher correu a mulher correu ela tá atrás da árvore pô eu não virei cachorro calma aí que também tô no esquema scooby doo aqui com ela ai acertei a pedra a a o a 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 Eu tô tentando por um caminho até o outro. Ela tá se curando? Que merda! É, ela cura ela e os outros. Ah, eu tô pegando o alho. Peraí. Peraí. Não. Posta. Peraí que tem um orb aqui de vida. Tô chegando, tô chegando. Daqui a pouco sou eu que tenho que dar uma volta. Droga, aqui não tem uma sombra. Ih, eu vou queimar no sol. Quase. Pare de se curar, moça. Droga. Já chegou? Cheguei. Já. Rapaz, eu acho que a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas deixa que a gente não morra. Ah, morri. Faleceu demais. Agora é a hora que eu tenho que segurar a onda aqui. Isso, exatamente. Só aprendeu direitinho como é que funciona o esquema. Entendi. Onde é que a gente tá? É aqui o castelo mesmo. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Me tacaram fogo. Me tacaram fogo. Morri. Morreu? Ah, então a gente volta daqui a pouco. Segurem aí. Ah, droga. O que acontece? Ah, o Tristan tá aqui. Filha da... Pera aí. Tá achou? Não, ele me achou nesse sentido. Ah, tá lutando já com ele? Não. Mas eu tô saindo... Consegui sair do caminho aqui. Tá, tô chegando aí. Peguei um peixe só. Vambora. Isso aí, Tristan. Ah, meu pai. Vem pra porrada. Pera aí, moço. Cadê o Vito? Vito me deixou aqui na cabuda. Tô chegando, tô chegando. Se eu tá com pressa. Um pouco. Ah, sim. Pera aí, cara. Fica parado. Não é? O ultimate só daqui um tempão. Você tem que fazer valer. Ah, os ataques da espada longa são bem esses aí que ele tá usando. Ah, ele me acertou. Ah, tá. Pera aí, moço. Isso machuca. Tô pegando fogo, bicho. Ai. Já parou. O fogo dele é rapidinho, pelo menos. Isso, fica aí perto do enxofre. Que eu bato em você e pego o enxofre ao mesmo tempo. Caraca, as prioridades. Isso. Até meu lobo é acumulador. Pegou na pedra ali o lobo. Ai, pegou. Ai. Pera aí, moço. Ah, tô sambando no fogo, senão é bom. Isso, pouco de vida. Pega junto, as duas. Vou pegar, vou pegar. Ai, pô. Cara, essa bomba dele é muito roubada. Cadê o cara? Ixi. Vamo, 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 vamo. Mostra, esquivou. Que isso? Espera aí, moço. Cuidado, maluca ali. Porque chamou o pião da casa própria. Sai correndo. Ai. Tô tentando. Tô tentando. Eu vou morrer. 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 Eu vou me curar. Eu vou me curar. Ei, esse enxofre é meu. Falta 13 segundos pra carregar o ultimate. Ih, o meu já carregou. Ah, não. O meu carregou agora. Mas não pegou? Agora carregou. Droga, droga, droga. Não. Pera aí, pera aí, cara. Sai com isso. Sai com isso. Sai com isso. Bosta, ele tá indo pra longe. Traz ele pra cá, isso. Droga, eu morri. Ah, merda. Eu gastei meu ultimate à toa. Tu morreu? Eu morri, pô. O que que você não avisa? Não sei se eu vou conseguir segurar minhas pontas há muito tempo, não. Pô, esse peão da casa própria dele é sinistro. É o bicho. Eu vou morrer também. Não morra, homem. Aguente. Ele mandou o peão da casa própria agora. Qual é a sua chance de eu permanecer vivo? Rapaz, qual é a sua sentinha? Cara, deu um lag ali nele ali no canto. Pera aí. Ai, merda. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eu tô chegando. Porra. Porra. Posso morrer em paz agora. Morri. Porra, ele desarmou meu ultimate. Filha do... Filha do... Já volta... Já volta voltando aquilo. Já volta... Não, beleza, beleza. Tô voltando, voltando. Tu tá pra cima. Eu tô... Eu tô tentando trazer ele pra aí. Caraca, como é que faz... Como é que faz pra ir pra aí, gente? Mais rápido. Acho que tem que dar a volta, igual pra gente foi... Tô chegando aí, tô chegando. Já... Já foi metade do meu sangue. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ele agarrou aqui e foi que foi que foi embora. Eu acho que eu tô chegando aí. Calma aí que tem uns ossos aqui no chão, o senhor me conhece. Não vou pedir desculpa. Pô, osso? Pera aí, cara. Ele tá indo embora. Cadê ele? Ah, não. Ele vai encher de sangue. Ah... Não, tá com metadinha só. Ai, eu vou morrer de novo. Ele vai pedir sangue no chão. Sai pra lá com isso, cara. Ah, meu sangue é reservado. Isso é hora. Ah, o Sol. Ah, isso é hora. Ah... Ué! Ué! Cara, demora muito a passar essa porcaria. Ah, cara. O... Quando... Quando deixa de ser subterfúgio passa a ser estratégia. Fala pra mim. Só quando a gente aceitar. Então já tô voltando já. Você aguenta as pencas aí. Ah, você já morreu? Já, ué. Tu tem que me avisar, cara. Que aí meu... Meu mais de sete muda. Completamente. Então você muda o mais de sete aí que eu já tô chegando. Já mudei. Já estou encerrando minhas crenças limitantes aqui. Tô chegando. Ah, ele me acertou com o peão da casa própria dele. Ficou preso ali. Ele tá... Ele tá pegando... Não sou só eu que sou acumulador, não. Ele ficou ali pegando madeira, hein. Eu vi, hein. Eu vi, hein. Tô chegando. Tô chegando. O sangue dele tá na merda. O meu também. Eu não posso morrer. Não. 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 Matou ele. Show. Matei. Volta lá. Volta lá. Não, não. Pode, pode pegar o... Eu espero aqui. Pode esperar apagar o fogo, né. Que eu não sou otário. Ah, sim. Claro. Mas tu tem o limite nessa vida. Vai lá. O homem tá tão preso... O homem tá tão preso a Tati... O subterfúgio... Que ele esqueceu que ele pode me reviver. Não, eu sei que eu posso te reviver. Ai, ai, ai. Tá queimando? O senhor, inclusive, tá... Pô, esteja convidado aí a me trazer de volta. Não, eu sei que eu posso te reviver. Mas eu achei que você ia voltar enquanto eu tava... Esperando o fogo passar. Não. Não, não, não. Não tem porquê. Pronto. Pega aí as coisas todas. Que que ele deixou caído? Com a lágrima. Tá, lágrima caída. Primeira vez que eu vejo isso. Tem uns esqueletos aqui também. A lágrima é nossa, né. Peraí que eu tô precisando de... A lágrima é nossa. É. Não posso brigar com essa lógica. Se duvidar é até de outro olho. Eu tenho que pegar esse 20 aqui, hein. Não mata ele não. Pegar o quê? Esse maluco de 20 aqui. Tô levando um urso pra festa. Tem um 9 aqui. Tem um esqueleto besteiro. Era ele que tava me sacaneando. Tem um urso aqui de 12. Inclusive ele... Não, já peguei de 20 aqui, tá bom. Tô tá arrumando problema com a fauna também? Ah, eu não. A fauna que tá arrumando problema comigo. Entendi, tá bom. Eu sou tranquilo. Aliás, tem coisa pra pegar aqui, ó. Ai, ai. Vamos voltar pro castelo, botar as coisas em ordem. Não, pô. Tem que pegar aqui os... Os containers aqui, ó. Ah, mas é que a gente tinha caído, né? Nossa, a vergonha aqui, pô. A gente morreu, né? Algumas vezes, né? Ih, capacete da milícia. E que que isso faz? É, um capacete... Da milícia. Que é da milícia. Ah, entendi. Poxa... Só olhe pra minha cara. Que... Olha que bonito. Que isso, Charles? Que que fizeram contigo? E... E... E eu chegava... E... E eu mordia... E... E... Cara... Vamos voltar pro castelo. Ver se a gente conclui essas missões aqui. Ah, peraí. Deixa eu desbloquear a magia de sangue. Ah, sim, cara. Pô, abriu um... Pô, esse ultimate aqui é bonzão. Esse feixe rubro. Vamos ver aqui. Grimório. Ah, feixe rubro. Cadê? Feixe rubro. Canaliza um feixe de energia que causa 275% de dano mágico e drenagem a inimigos. Ao mesmo tempo que cura aliados em 200%. Pô, isso aqui eu já gostei. Já vou desbloquear. Cara... É... Ele... Dá um Kamehameha aí vermelho. Ah. Que fica segurando. Tipo, causa dano enquanto tá... Encostando. É, isso aí. Mas aí tem um problema que depende da minha perícia, né? Aí temos um... É, não. Mas depende do cara ficar parado também ajuda. Inclusive... Mas dá um... O senhor usa ele aí. Coloque na tela. Peraí. Tem um malandro aqui. Calma aí. Ah, cadê o camarada? Tem um cara aqui, coitado. Umbinosed. Ih, caraca! Meu irmão, o troço é silício do meu irmão. Que isso, gente. Essa magia é boa. Vão voltar pra casa que eu não quero mais sair de casa hoje, não. Tô com medo. Que isso? Tô com medo, cara. É muita coisa pra um dia só. Minha filha, nem te conto. Cê vai ver coisa. É. Pô, cara. Estou me sentindo ridículo com esse chapéu. Portanto, permanecerei com ele. Ah, tá. Entendi. Só não tem nada de lógica. Eu não entendo. É... As coisas aqui... Importante. Não tem livro. É... Uma coisa... Aliás... Só pro planejamento. Tem a Cristina e tem a Maja. Não, eu tô com raiva da tal da Cristina, que foi a que pegou a gente no meio do caminho. Se a gente deixar ela pro próximo episódio, vamos fazer maldade com ela no próximo episódio. Ah, tá. Não, é que a minha pergunta é se a gente pulava pra Maja. Por causa da... Como chama? Hum... Ela vai desbloquear o escritório, pra gente começar a poder fazer os próximos itens. Então... Meio que a gente pode fazer as duas coisas, né? É... Bom... Em teoria, sim. A gente consegue... Agora... Fazer algumas... Algumas coisinhas aqui, né? Diferenciadas que a gente não fazia antes. Não é? A gente pode fazer agora... A... Celas. A estrutura de prisão. Onde é que faz a estrutura de prisão? Não faço a menor ideia. Uma coleção de portas e grades pra construir a prisão. Ah, é só porta, eu acho. Bom... A gente pode melhor... A gente pode melhorar o... O coração do castelo? Pode. Melhorar o coração do castelo. Então vamos fazer isso aí. Pode fazer a arma de duas mãos. E tem uma outra coisa que a gente não usou, que é a fome de sangue. Hum... Que é a habilidade que o... Que o Tristan desbloqueia, de a gente detectar... Ah, o sangue da galera, né? Isso, garoto. Fica tudo parecendo como se tivesse na lua de sangue. Entendi. Eu vou pegar o vidro. Tem umas tábuas aqui. Eu vou fazer mais tábuas, porque a gente pode. Importante. E... E ferro. Tem ferro dando sopa aí em algum lugar? Cara, tem que ter... Tem ferro aqui dando sopa. Tem madeira pra fazer tábua? Tem. Eu vou... Tem. Eu vou botar metadinha aqui da tábua. Espera aí. O importante da tábua, né? Nem tanto a tábua em si, mas o pó de madeira que sobra aí a serragem. Ah, tem. Não, já peguei aqui. Agora temos que fazer as essências. Essência na prensa, se não me engano. Não, tem a prensa de sangue. Eu não sei onde ela tá. Aqui na parte de alquimia. Traz essência de sangue aí. A gente precisa de 150 pra fazer uma essência grande. Já vai. Traz um... Traz um stack aí de essência de sangue aí que é importante. Tá. É no de... Alquimia, né? Alquimia, alquimia. PH2. Isso, isso. Já faz essência de sangue maior pra caramba. Tcharará, tcharará. 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 Chegando, estou chegando. Tá, beleza. Cadê? Ah, deve ser na ferraria fazer a cela. A cela? É. Faz sentido ser na ferraria. A gente tá falando de cela com C ou cela com S? Cela com C. De guardar a galera. Exatamente. É aqui mesmo? Não. Falei cedo demais. Temos a espada de duas mãos. Não vai ser no próprio B, não? Não sei. Estou fazendo uma. Vou fazer a outra aqui. O senhor pegue uma aqui. Espada de duas mãos. Cadê? Castelo. Fundação. Paredes. Está aqui, a espada de duas mãos. Produção. É aqui, ó. Cela de prisão é no... Produção. No inverno. Ah, tá. É um item, né? Ah, eu posso fazer uma. Ah, não. Vou fazer, não. Porque leva tábua reforçada. Como é que estamos aqui? O que é que tem uma? Temos 13... Por que tem uma pinha na ferraria? O quê? Tem uma pinha. Pinha jovem na ferraria. Ah, eu peguei sem querer. O senhor guarde aí. Depois eu pego pra plantar. Já temos essência de sangue maior aqui suficiente? Temos três. Quantos precisa aí pra passar o castelo de nível? Você pode dar uma olhada? Rapaz, eu tenho... O coração do castelo tá em cima ou tá embaixo? Tá embaixo, tá do lado da escada. Do lado da escada. Do lado da escada. Do lado da escada. Precisamos de... Oito tábuas reforçadas. Uma essência de sangue maior e vinte e quatro vidros. Os digo que já temos tudo isso. Rapaz, eu vou botar mais... Como chama? Essência aqui no coração do castelo. Boa. Vamos lá passar de nível. Atenção, hein? Momento glorioso, hein? Vai lá, garoto. Oh! Ah, e agora temos quatrocentos e... Podemos construir quatrocentos e tentar piso. Isso quer dizer que teremos mais... Mais piso lá de cima. É. Agora vamos parar... Vamos acabar com essa história de escada cega. Ó, a gente deu pra fazer aqui, ó. Reinado Supremo. Atualize o castelo... O coração do castelo pro nível três. Ah, sim. A gente liberou o olho de morte. Hum! Isso é o bagulho que dá aquelas incursões? É. Esse é ele mesmo. Como é... Que que a gente precisa pra fazer ele? Bingote de ferro, pedra do flagelo e pergaminho. Não... Não sabemos... É... Pedra do flagelo não sabemos. Ainda. Pedra do flagelo não faz... Não sabemos? Não sabemos. É o do... Do Krieg? Não faça... Deve ser. Não, não é não. Não é não? Não. Eu vou fazer uma cela aqui. Ah, não. É a da Leandra, sacerdotisa das sombras. É... Eu não me lembro dessa mulher. Eu vou pegar um Zé qualquer aqui na rua, hein. Que isso, rapaz. Só pra fazer a missão aqui do... Tá perigo assim? Tô. Cadê? É... Alô? O Zé se habilita? Eu realmente não lembro desse mestre. Do Krieg? Não, o Krieg eu lembro. O Krieg foi o que jantou a... A arqueira lá na... Na mina. Eu não lembro do... Dessa Leandra. Ah, e tem o... Tem o milícia aqui, vinte. Serve. O senhor vai fazer um... Pô, essa espada de duas mãos dá um dano gostoso, mas é lenta? Lenta que só apeste. Como é que a gente apanhou disso, cara? Ha, ha... Porque não era só isso, né? Só aperte aí o botão que faz ela pegar fogo, que eu quero ver. Eu não faço a menor ideia de onde o senhor tá. Tô controlando o humano aqui. Foi. Peguei um Zé aqui. É só pra testar. Pronto. Sela de prisão. Aprisionamento. Pronto. Tá aqui, velho, Victor. Drenha o sangue de um prisioneiro. Como é que eu faço isso? Tem que interagir com a cela. Não, eu já interagi, mas aqui não tem. Tem a essência de sangue. É isso aí, pô. Mas se eu fizer isso, eu vou matar ele. Exatamente. Deixa eu pegar um peixe aqui. Beleza. Tá aqui. Deixa eu alimentá-lo com um peixe. Na verdade, eu acho que não é a essência de sangue, não. É pra fazer essa poção de sangue. Tá. Então tem que... Precisa de garrafa de vidro. Eu dei um peixe pra ele. Aumentou um pouquinho aqui. Deixa eu ver se a gente tem garrafa de vidro. O Victor pegou a única garrafa que a gente tem. Peguei. O senhor quer aí? Toma aí uma poção de sangue pro senhor. Piso da prisão. Pra mim foi. Tecnologia de bloqueada. Piso da prisão. Pra mim não foi não. Então vamos ter que achar outra garrafa. Cadê o piso da prisão? Mas quando que a gente vai ver essas coisas todas? Quando, 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 quando? No próximo episódio, rapaz. Cadê o piso da prisão? Acabou, acabou. O senhor vai achar em breve. Eu tenho certeza que o senhor é o competente o suficiente pra achar o piso da prisão. Já achei. Já achou, tá vendo? Já achou, tá vendo? Eu falei que você, que você era, que você era competente. Opa. E é isso. Eita nóis. Episódio longo. Pô, caraca, gravar esse episódio foi complicado. Você tá aí, tá curtindo, tá achando maneiro? Deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário. Conte pra gente o que que tá achando, o que que tá desachando. Isso aí. E mais o que, Vitor? E considere apoiar esse canal, não é verdade? Você que já tomou uma peça com mais decisões financeiras regularmente. Toma mais uma. Dê dinheiro pra gente. O que que a gente vai fazer pro seu dia? Provavelmente transformar em jogo. Ou bala. Por quê? Não me comprometo. Bala é complicado. É isso, minha gente. Você que chegou até aqui e quer continuar assistindo o que a gente tem feito. Clica no meu retângulo pra ver o que tem saído mais novo. Ou clica no retângulo do Mancho pra ver o próximo episódio. E vamo simbora. Vambora, tchau, tchau. Tchau, tchau.